O que aconteceu, Chico? Pode ser. Enquanto estamos nois, percebendo estranhos nois... Olha o sol aí, Chico. Não conseguem perceber, não conseguem me explicar o que é verdade, e o que é verdade. Nosso favelão. Acabamos de enguiçar aqui por falta de óleo diesel, mas o que importa é o que está dentro. Camas, está vendo todo o conforto que o nosso querido DJ merece. Poltronas premium, é até um trava-língua, poltronas premium. Olha o rabinho, poltronas premium. Ali atrás tem a cabinha de fazer tabuagem, olha. E atrás, olha. Ali, olha. O que está fazendo tabuagem, olha atrás. O rapaz não consegue perceber, não consegue me explicar o que é verdade. O salão aqui de interatividade e entretenimento. Não espera olhar para trás e ver o que nos resta de ilusão. Eu pretendo prosseguir e me libertar. 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 libertar, eu pretendo prosseguir e me libertar. Eu pretendo prosseguir e me libertar. Eu pretendo prosseguir e me libertar. Você tá fazendo o ônibus? O da f*** ele disse, mano.